Oi, meu nome é Marisa Bela, eu sou enfermeira especializada em controle de infecção hospitalar e também sou colaboradora da Câmara Técnica do Corém. Hoje, dia 11 do 3, nós ministramos uma palestra sobre o coronavírus e eu vou responder algumas perguntas que foram deixadas pelos participantes. Tanto para os casos de pacientes suspeitos quanto casos confirmados da doença, devem ser utilizados máscara de procedimento, respirador, que é a máscara N95, o cofícutro PFF2, luva de procedimento, avental impermeável, óculos ou máscara facial. A taxa de contaminação de infecção é muito maior do que a taxa de letalidade, a taxa de mortalidade em virtude da doença. A doença tem uma transmissão muito rápida, um contágio muito rápido, mas a taxa de letalidade é baixa se comparada com outras doenças. O perfil epidemiológico das pessoas, dos indivíduos que adquiriram a infecção e que evoluíram para óbito, são extremos de idade, pacientes com comorbidade, a começar com doenças cardiovasculares, diabetes e doenças crônicas respiratórias. A gente precisa pensar principalmente na etiqueta respiratória, na higienização de mãos, no cozimento dos alimentos, que são as principais formas de prevenção da doença. Com relação ao uso de máscara, a gente tem que pensar primeiro no uso racional dessa máscara, na necessidade de fato de utilizar a máscara. No momento, não existe necessidade de andar nas ruas utilizando a máscara. A máscara tem que ser utilizada para os pacientes, para as pessoas que estão com sintomas respiratórios e principalmente dentro dos hospitais para os profissionais de saúde. Existe uma preocupação muito grande do desabastecimento do uso de EPI em detrimento ao uso em locais que são desnecessários. Então, é importante se proteger, é importante utilizar o EPI, mas que seja feito de forma racional. É importante salientar que existe dois tipos de máscara, a máscara de procedimento e a máscara respiratória, que é o filtro PFF2 ou AN95. A máscara de procedimento tem que ser trocada sempre que estiver úmida e é importante ressaltar que a gente não deve circular com EPI. O EPI tem que ser utilizado durante a assistência ou, no caso de paciente, que seja com sintoma que vai utilizar a máscara durante todo o tempo. Então, ela tem que ser trocada sempre que estiver úmida. Com relação ao filtro respiratório, a AN95 ou PFF2, depende da questão do fabricante. A máscara deve ser descartada, algumas máscaras têm que ser descartadas, mas a gente se alienta à questão do desabastecimento e da necessidade de utilizar em alguns procedimentos. Geralmente, se utiliza a AN95 para procedimentos geradores de aerossol. Todos os pacientes com sintomas respiratórios, seja por suspeita ou casos confirmados, devem permanecer em isolamento, seja ele domiciliar ou seja ele durante a internação. Eu saliento também que os pacientes com suspeita que vão procurar atendimento no pronto-atendimento ou no pronto-socorro, eles devem comunicar logo na sua entrada que possui sintoma respiratório para que ele possa ser criado para um consultório e evitar ficar em grandes aglomerações, como acontece nos prontos atendimentos. Não existem estudos suficientes ainda para poder falar quais são os impactos do coronavírus na gravidez. Fato é que o profissional de saúde que esteja trabalhando e esteja gestante tem que utilizar todos os EPIs e é possível que seja feito um remanejamento também para evitar a exposição desnecessária. Recentemente foi realizado um estudo falando do tempo em que o coronavírus permanece na superfície, em diferentes superfícies. Então, existem superfícies que podem ter duração de 5 minutos, como existem também superfícies que têm duração até de 9 dias. O mais importante em dizer é que, independente desse tempo máximo de 9 dias numa superfície, possivelmente metal e plástico, que foi colocado nos estudos, o vírus tem uma alta taxa de mortalidade, ou seja, existe uma efetividade muito grande quando é realizada uma desinfecção com álcool ou hipoclorito. Bom, gente, respondi algumas perguntas, estou à disposição para mais perguntas que vocês tenham. A palestra que foi ministrada hoje, no dia 11 de março, ela vai ficar à disposição de vocês no site. E eu gostaria de reafirmar aqui que a principal forma de prevenção é a informação. Então, a equipe de enfermagem, que é a equipe que está na linha de frente, ela precisa estar sempre informada e atualizada, porque vai ser ela quem vai triar o paciente com os sintomas. Então, é importante a gente ter informação e ter um empoderamento, porque todo mundo pode ter informação, mas a gente tem que lembrar que a enfermagem está na linha de frente. Então, a gente tem que saber para conseguir manejar esse paciente, principalmente dentro das instituições hospitalares. Obrigada.